Música Oi gente, que é isso? Sejam muito antes a mais um vídeo Bom galera, estamos aqui no segundo episódio da nossa temporada de Lucky Games e bom gente Já tô pegando madeira aqui, já tá valendo Olha só, meu capacete sumiu do nada, então ele tava zerado porque não existia capacete Era um capacete zerado, tá ligado? Então bom galera, a partir de agora já tá valendo o PVP, então a gente vai ter que fugir velho A gente vai ter que fugir, porque não estamos tão bem assim pra ir pra PVP agora, entendeu? Então qualquer pessoa que aparecer a gente vai ter que fugir Porque eu quero usar todos esses ouros pra fazer um macapiroto velho, eu não tenho nenhum macapiroto Então vamos que vamos Vamos que vamos galera Aqui, beleza Oh, beleza Pronto, já fiz 12 blocos Eu vou abrir mais Lucky Block Por favor, mano, por favor Venha ou ouro ou Lucky Block Ou Lucky Pocher ou poção de, de, disso daqui Que eu não sei Que vem ainda Meu Deus, tudo é útil no meu inventário Tudo é útil Bom, mas as poções aqui são feras Essa aqui não serve pra nada Instant Health Essa aqui eu não uso pra nada É, bom Todas as poções são úteis no momento, galera É o seguinte Agora a gente tem que tomar muito cuidado Porque a partir de agora tá valendo o PVP Eu acho que eu vou mais aqui pros cantos, cara Porque é mais protegido Eu me sinto melhor nos cantos Bom, vamos lá Ahn, aqui Oh, mais poção de Meu Deus, velho A gente vai pegar nível 30, velho A gente vai pegar nível 30 Ahn E já vai dar Já vai dar bom pra gente Já vai dar bom pra gente Boa Mais Gima Eu esqueci que, mano Eu esqueci que Que Ah, meu Deus Ah, velho Ah, já comecei a ferrar o bagulho aqui Meu Deus Gag morreu, velho O Total matou o Gag É sério isso? Meu Deus Total matou o Gag O Total tá esperto já, velho Total tá esperto já, galera Então cuidado com o Total Boa Vamos pegar mais Gima aqui Mano Vou terminar de pegar esses 27 E vou, sei lá Me enfiar em uma caverna pra poder Me arrumar Tem alguém aqui perto Tem alguém aqui perto, galera O Kikau não Pelo amor de Deus, velho Capiroto, capiroto, capiroto Mano Não é possível que não venha uma capiroto Dentre as coisas que eu peguei Sai, sai, bruxo Só vai me ferrar mais, cara Por favor Não faz isso não, bruxo Calma Ahn Vamos Por favor Capiroto, capiroto Mano, capiroto Pode ser que venha capiroto agora, hein Ó, essa espada não pode usar Diamante A gente tem um pack Ahn Vamos lá Tá Um bloco de Gima Ah, se bem que aqui, mano Eu não tinha pensado nisso Eu não tinha pensado nisso Pronto Estamos bem Estamos bem Caraca Bom, galera Eu vou vir pra esses cantos, mano Que aqui é muito mais protegido Ah, não, velho Ferrou, galera Lá no spawn é muita gente Nossa Meu Deus Total tá aqui, velho Total tá aqui Só foge, só foge, galera Só foge, mano Se eu total vim pra cima de mim Juro, mano Eu me mato, moleque Mano, eu não tenho Eu não tenho Enderpill, não Mano, cadê minhas Enderpill, velho Sai daqui, Creepers Boom Ah Sai, sai, total Ou era esqueleto Não lembro Não vi, na verdade Total tá correndo atrás de mim, velho Total tá correndo atrás de mim, velho Acho que agora vai dar pra... Não, meu Deus Caiu em buraco Vaza, vaza Total Craft Ó, o Total Craft Parou de correr atrás de mim Graças a Deus Meu Deus, cara Meu Deus, galera Meu Deus Vamos pra lá, velho Em cima do treco Boa Boa Pegamos um lugar que eu queria Pegamos um lugar bom aqui Ó, dentro de uma árvore, mano Dentro de uma árvore Vai ser muito open Ah, não, mano Tinha que ver esse poço aqui, né, velho Tá de sacanagem Tá de sacanagem Tá de sacanagem Mano Total tá no spawn, velho Tem gente aqui no spawn, velho Meu Deus, mano Tem um slime aqui Lembrando que morrer pra mob Não perde, tá ligado, galera Só morrer pra... Pra player Galera Ah, meio que ferrou Por quê? Porque Tá chegando a hora da treta Tipo, de todo mundo tretar E, meu Deus Acabou o jogo E a gente não tem capirota ainda Não tem capirota ainda Então, meu Deus Outro encantamento table, cara Eu não preciso de mais encantamento table, cara Meu Deus Uh, boa Meu Deus Esse bloco me salvou muito Meu Deus Por que que eu fiz isso, velho? Por que que eu fiz isso? Pronto A gente ficou de zero Ficou de zero Por que agora não tem... Meu Deus, velho Mais bloco Boa, GG, mano Eu acho que isso vai ser a salvação Juro, galera Acho que a gente vai conseguir fazer umas... Um monte de lucky block De... De... De lucky block não Mano, chegar alguém agora ferrou, galera Eu tenho mais oito segundos de blindness Blindness Aqui Mais um encantamento table Machadinho Bob Sai, Bob Mano, vai pra lá, Bob Não, sai, sai, sai Vai pra dentro, vai pra dentro Não, não, não Vai pra lá, vai pra lá Meu Deus, velho Bob chato Ah, mano Gastei de novo com isso daqui Deixa eu pegar aqui Boa Isso daqui vai ser muito útil Esses livros, galera Vai Batata Mano, por favor, velho Por favor, velho Mano, mas... Meu Deus, sai daqui, Bob Eu jurava que... Ai, tem alguém ali Tem alguém ali Tem alguém ali Eu vou vazar, vou vazar, vou vazar Tô vazando, tô vazando Tô vazando Tô vazando Meu Deus Tô vazando, galera Eu não posso pra ver agora, velho Tem alguém ali Tem alguém ali Só não percebi quem é Meu Deus, meu Deus É o Cásio É o Cásio É o Cásio É o Cásio, galera É o Cásio Cásio vai matar, mano Mano, Cásio Nunca te pedi nada, mano Cásio 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 Meu Deus Cásio tá bem atrás da gente, galera Cásio tá bem atrás Ferrou Ferrou Ah O Cásio e o Newton Tô de parceria Não vale, não vale Não, não, não Meu Deus Meio coração Meio coração Já era Já era, galera Perdemos Não acredito, cara Não acredito Não acredito Não acredito Ah, velho Não acredito Eu tô bem triste, galera Tô bem triste, cara Tô bem triste, velho Tô bem triste A gente não vai beber com ninguém, cara A gente não vai beber com ninguém Ai, galera Caraca, mano O Cásio me matou Sim, ele me matou E bom, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou dele Saiga e se inscreve no canal Que é muito importante E é isso aí Um beijão pra vocês E Falou Na próxima eu ganho Eu prometo Tchau Tchau Tchau